Olá, eu sou Gustavo Carriconde do ResumoCast, seja muito bem-vindo, estamos no ar desde 2016 com conteúdos semanais sobre livros para empreendedores e agora aqui no YouTube. E o convidado de hoje, do ResumoCast de hoje, é o livro Ouvir, Agir e Encantar. Agora eu vou fazer um unboxing do livro. O livro, então, foi escrito por Guilherme Giuliani e Eduardo Cosomano, prefácio de Luiz Augusto Vergueiro, Ouvir, Agir e Encantar, a estratégia que transformou uma pequena empresa em uma das líderes do seu setor. Pela editora Gente, aqui está a primeira orelha, Contrate Força de Vontade, Treine, Talento, o Inverso é muito mais difícil. Vamos falar sobre isso. Um dos autores, o Guilherme, ele é o CEO do grupo Move3, uma holding que reúne diversas empresas, como as operadoras logísticas Flash Courier e Move, responsáveis por mais de 90 milhões de entregas por ano, com um faturamento anual de mais de 1 bilhão de reais. O grupo conta com mais de 6 mil colaboradores, 350 franquias espalhadas em todo o país, um banco, algumas fusões e aquisições, além de uma unidade em Portugal. Ouvir, Agir e Encantar é o primeiro livro do autor. Aqui está a dedicatória do segundo autor, que é o Eduardo, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Vamos ver o sumário do livro. Então, aqui está o sumário. Prefácio, Introdução, Capítulo 1, Começo de Tudo, Capítulo 2, Aceite Seu Negócio Provavelmente Vai Morrer, Aceite Seu Negócio Provavelmente Vai Morrer, Capítulo 3, Uma Nova Postura Gera Novos Negócios, Capítulo 4, A Experiência do Consumidor Está em Tudo, Capítulo 5, Rupturas Exigem Planejamento, Persistência e Muita Paciência, Capítulo 6, O Início de Uma Nova Fase, Capítulo 7, A Oportunidade Pode Aparecer Até Nos Piores Momentos, Capítulo 8, A Importância da Integração e da Unidade, Capítulo 9, Diversificação de Receitas É a Continuidade dos Negócios, e Capítulo 10, There's Always a Big Fish. Vamos falar sobre isso. Aqui está o livro. Não busque justificativas, busque soluções, sem gastar tempo, procurando culpados. Aqui está o autor também, que é jornalista, está aqui hoje, é o Eduardo Cosomano, ele também é um dos autores de uma outra obra que já teve aqui no ResumoCast, Saída de Mestre, com o meu amigo João Cristofolini. E aqui está a quarta capa, e os autores do livro, aqui comigo, sejam muito bem-vindos ao ResumoCast. Vamos bater um papo sobre o livro de vocês hoje, tudo bem? Legal. Tudo jóia? Tudo bom? Obrigado por receber a gente aí, obrigado pelo espaço mais uma vez, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês. Legal. Pessoal, eu quero que vocês já comecem esse episódio me falando qual é a mensagem central do livro. Quem quer começar? Bom, posso começar? Vai lá, vai em frente. A mensagem central é você estar aberto para ouvir sempre a comunicação que está vindo do teu interlocutor. Então, seja uma reclamação de um cliente, seja uma bronca, seja uma sugestão. Hoje, nós estamos muito acostumados a estar com os ouvidos relativamente fechados, com alguns preconceitos na nossa cabeça. Então, quando a gente vem conversar, seja para uma reunião, seja para uma proposta comercial, nós já temos uma linha de pensamento. E muitas vezes é muito difícil você ouvir uma sugestão, um viés inverso do que você está querendo ouvir. Então, quando você está com os ouvidos abertos, quando você está com a mente aberta para receber críticas ou outras sugestões, muitas oportunidades se abrem ali naquele momento. de inovação, de melhoria do seu processo, de melhoria da sua empresa, melhoria de comunicação, de uma série de melhorias. E o livro trata muito sobre isso, sobre como você está um pouco mais aberto para a comunicação que vem do seu interlocutor. Isso, no mundo corporativo, é muito importante. Os negócios, modelagem de negócios, até para as startups. Sim, é uma postura mais humilde de você tratar, mas que, de novo, traz inovação, traz melhoria do seu negócio. E, se você trouxe essas duas coisas, você acaba trazendo muito mais receita. Legal. Eu queria fazer um acréscimo no que o Guilherme falou. Além de ser uma postura mais humilde, ela também é uma postura mais eficiente. Tem algumas pesquisas, a gente até cita algumas no livro, que afirmam que cerca de 30%, salvo engano, dos novos negócios que são criados, eles vão à falência porque eles não têm fit com o mercado. O que isso quer dizer? Você cria uma inovação, mas não é uma inovação útil. Então, inovação, ela tem que ser ágil, ela tem que ser resolutiva. Então, você tem que criar uma coisa que melhora um processo ou que resolve um problema que não foi resolvido ou, então, é mal resolvido. Então, a partir do momento que você escuta o cliente, que você inova a partir dos ouvidos, você também está criando um negócio ali, uma inovação, que, de fato, tem potencial para ser escalável. Então, quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito em tecnologia, mas, primeiro, ela começa pelas relações entre as pessoas. E ouvir pode ser o caminho principal ou, talvez, o início de uma inovação realmente escalável. Que é o ouvir. É a primeira palavra do título. Exatamente. Tudo começa por ouvir. Sim. Ouvir, depois agir e encantar. Por que do título? Porque eu agir e porque eu encantar. Olha, a gente discutiu, a gente, eu e o Guilherme, a gente, sei lá, discutiu alguns dias sobre as possibilidades de nomes. E o que a gente... Se não meses, hein? É, pode ser. É, verdade. Foram... A gente trocou muitas mensagens, a gente teve muitas ligações sobre isso. A grande questão é você chegar num nome que seja a síntese do produto que você está, da mensagem que você está querendo transmitir. E no Fringir dos Ovos, acho que de 2010 para cá, o que aconteceu foi uma revolução tecnológica muito grande que mudou o jeito de fazer negócio em vários setores, inclusive na logística, que aí a gente vai entrar um pouco mais na história do Grupo Move 3. Mas para você acompanhar essa inovação, você precisava primeiro entender o que ela estava acontecendo. Então, quando a gente começou a, de alguma forma, revisitar a história do grupo e revisitar como, de alguma forma, o negócio escalou, a gente percebeu que os clientes estavam dando o norte das revoluções que tinham que acontecer. O cliente estava dizendo o que deveria acontecer. E a partir do momento que você adota uma posição, que você sai da defensiva perante ao cliente e começa a ver que por trás daquela crítica tem uma oportunidade, você consegue inovar dentro do que o cliente precisa. E aí você, de fato, cria um produto, cria um novo serviço. Então, primeiro você escuta, para depois você agir, para depois você encantar. Essa é a ideia. É como você ter potência sem direção. Então, o agir é a potência. Só que se você não escutou para saber que lado você tem que ir, você bota a potência na direção contrária. Como eu estava falando muito das startups, que você fala que você atende muita startup lá e a pessoa vem com um plano de negócios maravilhoso que vai revolucionar o mercado com produto único. E uma simples pesquisa no Google, você mostra para ele, vem cá, e essa solução é igual a sua? Essa é igual? Essa é igual? Essa é igual? E a pessoa, mesmo assim, ainda fica relutando de que... Não quer ouvir. Não quer ouvir. Por que, na opinião de vocês, o ser humano entra nesse looping de não querer ouvir? Muitas vezes por causa da paixão que a gente tem pela nossa própria ideia. Então, lá na empresa, a gente costuma muito usar essa palavra de você não se apaixonar pela própria ideia ou de você, quando a ideia é sua, às vezes você sai da frente e deixa outros executarem para você não ter essa paixão que te cega na sua própria ideia. Então, é muito nesse sentido. Legal. E essa, então, é a estratégia. Então, a estratégia que transformou uma pequena empresa em uma das líderes do seu setor. Quero saber como é que foi essa história. Pode parecer até simples, mas é só você ouvir. É como o Edu estava falando. O teu cliente te diz o que você precisa fazer. Ele sabe onde você precisa inovar. Ele sabe onde você precisa melhorar. Então, se você simplesmente está com o ouvido e o coração aberto, você consegue saber o que precisa fazer. E você ter um time engajado, com potência, para seguir e criar essas inovações, você consegue efetivamente abraçar uma demanda nova. Então, lá atrás, bem atrás na empresa, nós tínhamos reuniões com os clientes com uma certa frequência, mas a gente não tinha tanto o coração aberto. A gente ia muito na defensiva. O cliente tinha um problema, ele te chamava para reclamar e a gente ia lá para nos defendermos. Quando um pouquinho da tua empresa pessoal, para dar um contexto para os ouvintes aí. A empresa, hoje, nós fazemos ali cerca de 90 milhões de entregas, produtos bancários, cartão de crédito, alão de cheque, e-commerce, maquininha de cartão de crédito, que é a Move 3. E aí você tem uma série de empresas embaixo que vão fazendo essa logística toda. A Move 3 é o grupo. Embaixo, você tem uma série de empresas que trabalham nesse setor. O foco principal é a armazenagem, o picking, o packing, a expedição de mercadoria e a entrega para o consumidor final. Só que isso, hoje, você precisa de muita tecnologia para fazer tudo isso. Automação robótica, tudo isso. E uma série de encantamentos no teu site, porque é entrega. Hoje, nós estamos muito acostumados com aquela entrega instantânea de um iFood, por exemplo. Você está acostumado a pedir supermercado, 30 minutos depois, ou o teu supermercado está na tua porta. Você está acostumado com o mercado livre, que hoje você compra em... Se bobear em Roraima, recebe em 3, 4 horas. Então, nós nos acostumamos com o consumo imediato. E quando você está fazendo uma logística para sair de São Paulo e ir para Roraima, no terrestre, nós sabemos que isso aqui é Brasil. Há dificuldade que é para você chegar lá. Então, muita coisa pode acontecer nesse caminho e você tem que estar com as ferramentas de tecnologia todas preparadas para comunicar o destinatário daquela entrega de qualquer atraso possível e comunicar ao teu cliente contratante como é que estão os SLA's, o que pode estar acontecendo nesse meio desse caminho. Então, esse é um pouquinho do grupo aí. Legal. Eduardo, por que essa estratégia de ouvir agir e encantar transformou essa empresa de uma empresa pequena a uma líder de mercado? Primeiro porque começa pela cultura. O Guilherme descreveu aí a questão de ficar na defensiva e não é exatamente uma coisa simples de você demover. Quando um cliente chega em você... Tem uma frase no livro que eu acho genial, que o Guilherme que trouxe, que é o cliente tem sempre razão e a exceção confirma a regra. O que isso quer dizer? A gente sabe que nem sempre o cliente tem razão no que ele está falando, mas na dor dele, na insatisfação dele, ele está demonstrando uma insatisfação. Às vezes o argumento dele está errado. Mas se você conseguir ouvi-lo com a intenção verdadeira de entender aquilo, dali pode demandar um novo serviço. O que eu quero dizer com isso? Para você assumir uma postura dessa, tendo em vista que a gente está num país de 10 milhões de desempregados, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas preferem não se envolver, as pessoas preferem dizer que não é com elas. Então você precisa desenvolver uma cultura de autonomia, onde o seu time tenha e saiba que ele tem amparo para de alguma forma conseguir proteger e tomar as decisões por eles mesmos. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Aí você pega esse perfil cultural que eu estou dizendo e coloca ele em logística. Vamos lá, o Brasil é o quinto país, acho que em extensão territorial. Você tem uma série de problemas logísticos de entrega, zonas que são mais perigosas, ou às vezes você pode ter uma solução logística que entrega no centro, mas não entrega nas periferias. Então é muito difícil você ter excelência de serviço na questão logística. Para você conseguir fazer isso, você tem que desenvolver uma cultura muito forte de autonomia. Então a partir do momento, não se trata simplesmente de colocar os robôs ou de colocar os softwares e as tecnologias ali operando. Você tem que colocar aquilo, como o Guilherme falou, na direção certa. Então primeiro você entende. Tem um case aí dentro do livro, que é muito legal, que se refere à contratação do Eder, que era um gerente de um banco importante, nem sei se eu posso abrir, se você quiser, você fala, mas ele trabalhava nesse banco e era cliente do grupo. E ele fazia exigências muito pesadas para o time da Flash, acerca de assertividade de entrega e de ter uma entrega maior. E aquilo gerou... Entrega dos... Entrega dos cartões, né? E dos cartões de crédito. Você quer completar essa história? Não, pode ser. E aí, ao invés de... No começo aquilo foi um problema, porque era um cliente muito importante, com um FII muito importante, exigindo coisas difíceis de ser entregue. O que eles fizeram foi tentar entender como realizar aquilo, trouxe o cara para dentro, né? Hoje ele faz parte do grupo, ele faz parte da empresa, e aí conseguiu implantar aquilo que ele exigia para aquele cliente, para toda a carteira. Então, ou seja, o que era um problema virou uma oportunidade de negócio e se tornou escalável. Então, não é muito simples de se fazer. Isso passa por tecnologia, mas não começa com tecnologia. Você usa a tecnologia para executar, mas você primeiro precisa entender como o cliente quer, entender que ele não está agredindo você, que ele está solicitando uma coisa e que a solicitação dele pode ser a solicitação dos demais. E aí você acaba escalando por aí. Essa é a ideia, mais ou menos. Perfeito. Tem mais algum case aí onde vocês conseguiram ouvir? Como é que foi essa situação aí? Alguma história aí de algum cliente ou outro cliente? Eu acho que você tem um case bem legal que é um pouco do ouvir e do encantar ao mesmo tempo, né? Teve uma vez, assim, tem um cliente nosso, varejista de sapatos. E aí a cliente dele entrou em contato através do nosso, eu não lembro se foi reclame aqui ou do Instagram, alguma coisa nossa, dizendo que era uma sexta-feira e o casamento era no sábado. E ela ia participar desse casamento e precisava desse sapato para o sábado. Era impossível a gente tirar do centro de distribuição do cliente esse sapato na sexta-feira e entregar no sábado lá no Rio Grande do Sul. A pessoa lá da empresa, ela tinha, como ele falou, uma autonomia muito grande para a resolução do problema, entendeu a dor dessa cliente, não era culpa nossa, a encomenda nem tinha chegado para a gente ainda, mas ela foi ao shopping, ela descobriu, perguntou para ela, óbvio, o tamanho do sapato dela, foi ao shopping, comprou o sapato, embarcou um funcionário no avião, desceu em Porto Alegre, fez a entrega para ela no sábado de manhãzinha, ela conseguiu ir para o casamento. Óbvio que essa cliente entrou em todas as redes sociais, elogiou para caramba, etc e tal, e eu só vim descobrir isso tipo uns dois, três meses depois quando eu estava numa reunião com o cliente e aí esse cliente falou, pô, muito obrigado pelaquela entrega lá de Porto Alegre e eu com aquela cara assim de, que entrega, né? E aí que contaram toda essa história aí que essa funcionária nossa fez, né? E é claro que ela gastou um valor muito maior do que o nosso frete ali e não existe em contrato algo que preveja que você possa fazer isso. Ou seja, a gente não ia receber o reembolso de toda aquela despesa. Mas foi um encantamento tanto para o nosso cliente quanto para a cliente do nosso cliente, né? Então é um pouco ouvir e agir rápido e encantar o seu cliente. Mas sem autonomia você não faz, né? Não. É o que você contou. E como fomentar uma cultura de autonomia? Porque não é muito escalável ficar fazendo isso aí a todo momento para todo cliente. vai chegar a um prejuízo, né? O modelo de negócio. Quais são as dicas práticas aí como CEO para fomentar a autonomia na cultura da empresa? Vamos separar aqui. Primeiro assim, para fomentar e depois para controlar. Para você fomentar essa autonomia você não pode estar focado nos erros ou nas decisões que seriam completamente diferentes das suas. Essa era uma decisão que eu pessoalmente talvez não tivesse tomado ou tivesse altamente reprovado ela. mas é óbvio que eu não vou criticar essa decisão e nem vou dar bronca em cima dela porque senão você começa a cercear a criatividade da pessoa e a autonomia. Então ela tem que ter a autonomia e o desejo e saber que a empresa quer encantar o cliente e quer resolver o problema do cliente. Isso acontece hoje em escala lá acontece uns provavelmente uns 50, 60 casos desses todos os meses que as pessoas fazem ações parecidas com essa. Então assim as pessoas sabem a nossa direção de encantar sabem a direção que vai ser uma entrega relativamente cara e que elas têm autonomia e essa autonomia nunca pode ficar sendo criticada por mais que seja uma decisão errada contanto que ela esteja na direção certa. Então assim essa é a nossa maneira de fomentar esse tipo de autonomia mas você não pode ter uma autonomia sem o controle senão você cria o caos. Então é claro que a gente tem uma série de BI's lá de indicadores etc. que dentro da conta deste cliente essa despesa extra que custou aí uns 5 mil reais talvez um pouco mais mas dentro da conta do cliente isso não afetou a rentabilidade dele. Se isso estivesse acontecendo o tempo inteiro com muitas coisas afetaria a rentabilidade do cliente isso dispara um indicador ou seja você tem um controle muito grande para esse excesso de autonomia não virar caos. Mas isso é muito difícil é um fio de navalha você cai um pouquinho para a esquerda você está no caos você cai um pouquinho para a direita você está no acesso de controle e perda de autonomia. Então é é um pouquinho da fórmula que está descrita aí no livro. Legal. E por que vocês falam no livro que aceite o seu negócio vai morrer? Tem uma brincadeira que a gente faz na verdade não é uma brincadeira é um fato que o o pior dos carros ele na verdade a melhor das carruagens não chega aos pés do pior dos automóveis o que isso quer dizer? A inovação ela vem é isso e ela está acontecendo cada vez mais rápido acho que aqui já foi discutido em vários outros episódios de vocês a questão do blockbuster e do Netflix ou qualquer outra analogia enfim a questão da da máquina digital versus a máquina analógica não adianta você ficar negando o óbvio negando aquilo que você sabe que vai acontecer as inovações estão acontecendo então já que o seu negócio vai morrer é muito mais inteligente você prestar atenção no que vai vir no lugar dele e já começar a se adaptar para de alguma forma entregar isso então no caso da logística por exemplo a gente teve aí o boom do e-commerce né que veio ele já vinha crescendo já de 2015 para cá mas com a pandemia com o fechamento do varejo físico e com a concentração de compras ali online teve um boom de vendas e se vende tem que entregar né e aí como o Guilherme já tinha colocado tem a questão de você ter que entregar cada vez mais rápido e aí enfim você precisa buscar essa inovação porque senão você vai ser superado alguém vai fazer se você não fizer alguém vai fazer então a ideia do aceite o seu negócio provavelmente vai morrer ela parte daí assim todos os negócios vão ser superados essa é a dinâmica do mercado agora né em todas as áreas acho perfeito é uma coisa que a gente fala no livro né que às vezes a empresa vai a falência justamente fazendo um serviço excelente por muito tempo mas era excelente no ponto de vista dela não no ponto de vista do novo mercado então pega o nosso exemplo por aqui 5, 6 anos atrás era completamente aceitável fazer uma entrega de e-commerce em 7, 8 dias em São Paulo nós recebimos o nosso e-commerce em 5, 6, 7 dias hoje é inaceitável então se você continuasse fazendo um excelente trabalho em 7 dias no resto da sua vida você hoje estaria fora do mercado e o que que mudou hoje qual foi a transição entre a carruagem e o automóvel das entregas como é que foi possível fazer entrega em um dia ao invés de 7 o que que é a moto continua igual a entregadora continua igual quem atende o telefone continua o que que mudou qual é a tecnologia que surgiu aí as empresas hoje se você for pra lá parece mais uma empresa de tecnologia de robótica uma agência de marketing do que uma transportadora em si então você vê muita gente de tecnologia porque hoje o roteiro do entregador 5, 6 anos atrás você tinha um especialista que ia lá olhava se entrega aqui então é muito processo além de apenas a tecnologia hoje o Google Maps monta toda a rota que o entregador vai seguir e aí o cara que fazia 100 entregas hoje faz 150 sim a automação a robótica nossa pra entrega hoje ela entra no nosso CD e ela sai em menos de 3 horas no passado isso era 24 48 horas pra você fazer toda a roteirização etc então toda a tecnologia vai te permitindo agilizar processos e fazer com que a coisa aconteça mais rápido as rotas até os caminhões tudo tudo você tem que ir otimizando o teu processo o dia inteiro é aquela velha máxima assim você sempre tem que ser melhor do que você foi ontem e aí nessa lógica você vai evoluindo o teu processo todos os dias um pouquinho tem algum tem alguns outros pontos que eu acho interessante citar por exemplo os pontos de retirada é um novo serviço que não tinha inclusive mandar um abraço pro João Cristofolini que a gente escreveu junto o nosso primeiro livro e a PegaQ era uma empresa de pontos de retirada a Move também conta com a sua rede de pontos de retirada você tem por exemplo a entrega de bicicleta elétrica ou de bicicleta normal a depender do trecho que você vai fazer ela acaba sendo mais rápida por quê? porque é mais fácil de estacionar e fazer a entrega de bicicleta ao invés de automóvel sim tem pesquisas que comprovam isso evidentemente você não vai conseguir fazer longas distâncias mas você faz uma distância menor porque o cara consegue parar na calçada ele dá um jeito ali de fazer a entrega você tem as dark stores também você acaba deixando ali um determinado produto pra fazer a entrega mais rápido o Luiz Augusto Vergueiro que é diretor de operações do Mercado Livre que assina o nosso prefácio também mandar um abraço pra ele outro dia ele fez um comentário comigo que ele viu três caminhões que é pra onde tá caminhando a logística essa é uma visão dele muito interessante ele falou cara tinha três caminhões a gente viu eles descarregando e eles estavam os três estavam com o espaço vazio assim eles não estavam lotados ou seja o próximo passo vai ser um uso mais inteligente desse por que não um só caminhão partilhando a entrega ali de três ou quatro concorrentes que sejam mas a logística no final das contas ela vai ser otimizada então tem uma coisa de reorganização que eu acho muito interessante trazer você falou sobre essa reorganização de processos que às vezes as pessoas acham que inovação é sei lá você criar um robô ou botar um drone às vezes e a gente fala muito sobre isso teve até um trecho daquele colapso que deu dentro da do galpão do galpão de vocês em um momento de boom de entregas que às vezes você reorganizar as coisas de alguma forma você consegue otimizar com aquilo que você já tem na mão e tendo em vista o momento que a gente está vivendo na logística tem muita coisa que já existe os pontos de retirada que são uma prova disso que na verdade você não precisa criar alguma coisa nova mas sim reorganizar as coisas que já existem você vai conseguir otimizar os resultados pode contar Guilherme esse case aí do galpão do boom de entregas isso aí já aconteceu algumas vezes o volume nosso ele tende a subir em determinadas épocas do ano e teve uma determinada fase e especialmente pós pandemia o nosso volume chegou a crescer 30% de um mês para o outro e não foi só a Black porque ele crescia e ia crescendo indefinidamente então os processos tiveram que amadurecer de forma muito rápida o que você fazia da mesma forma há 10 anos passou a não servir para aquele cenário novo então como eu estava falando assim às vezes para o processo antigo você ter uma impressora besteira mas você ter uma impressora num canto do teu galpão servia mas quando o teu volume cresceu se você simplesmente pegar e reposicionar uma impressora às vezes é uma puta de uma inovação porque mais pessoas vão se servir dela etc e tal então pode parecer ser uma coisa vai circular menos gente então assim pode parecer uma coisinha boba mas hoje a gente inova muito com a filosofia do Lean que é simplesmente reorganizar fisicamente a tua atividade para fazer com que as pessoas andem menos então o que eu acho que o Edu estava tentando dizer é que você não precisa ser rocket science vamos criar um sistema da NASA aqui uma tecnologia robótica avançada claro que tudo isso existe e é necessário mas às vezes uma simples readequação de layout físico é uma inovação que traz uma melhoria absurda para a tua operação legal mas isso é mais impactante no teu setor né sim no nosso setor ele é bem impactante mas até no setor de pesquisa jornalística etc o jeito como você busca matéria o jeito como você organiza para a próxima pessoa acessar aquela fonte então tem várias coisas que às vezes assim ferramentas grátis que já estão aí você consegue utilizar na tua operação e fazer com que você tenha melhorias gigantes né de novo é uma coisa que a gente olha muito assim claro que a gente olha para a concorrência ninguém nunca pode ignorar a concorrência mas o nosso jeito de trabalhar é olhar para dentro de casa como que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem então você olhar a tua operação todo santo dia você ir na tua operação e falar cara eu acho que dá para melhorar esse tempo aqui dá para melhorar essa fase dá para otimizar esse processo então você olhando para dentro de casa você acha muito oportunidade sempre de melhoria legal e fala um pouquinho sobre o capítulo 4 a experiência do consumidor está em tudo como é que uma organização pode motivar os seus colaboradores a entenderem que eles também são parte da experiência do consumidor mesmo que é uma pequena seja um pequeno touch point ali na jornada do consumidor mas eles vão impactar na experiência não é isso? explica o que é a experiência do consumidor e como é que a gente resolve esse problema aí eu acho que você pegou a palavra-chave na história que é o touch point então assim como que nós só uma transportadora ou seja nós somos o motor por trás de uma engrenagem muito maior que é o varejista que é o logista alguma coisa do tipo que está vendendo na internet ou no grande banco ninguém enxerga o nosso nome na história mas nós somos o elo físico que faz simplesmente uma entrega mas você pode por exemplo assim melhorar o teu site de rastreamento você auxiliar o teu cliente com status novo por exemplo assim vou pensando aqui a lápis e soltando as informações sei lá você começar a pegar a informação do Weather Channel e avisar São Paulo chuvas intensas hoje suas entregas podem atrasar e isso gerar um SMS para os destinatários para facilitar a informação de que a tua entrega pode efetivamente atrasar e você está esperando por ela então você vê assim que às vezes pequenas coisinhas como essa fazem parte dos touch points que uma empresa de entrega pode auxiliar sim o teu cliente final a dar uma informação melhor para o seu consumidor e aí você consegue diminuir a ansiedade dele para aquela entrega diminuir a frustração por um atraso de entrega diminuir algum tipo de atrito do teu cliente então o nosso site por exemplo que tem o tracking hoje nós fazemos aí mês passado deu se não me engano 10 milhões e um pouquinho de entregas e nós tivemos se não me engano 2 milhões de acessos no nosso site de destinatários para rastrear a encomenda ele deveria estar no site do nosso cliente mas ele acaba ruim no nosso site então o nosso site é algo que está em constante evolução para você permitir que o cliente se auto sirva do serviço eu quero mudar o meu endereço eu quero desviar para um lock eu quero desviar para um ponto de retirada alguma coisa do tipo e nós somos só a transportadora na história nós somos o motor nós não somos a capa que aparece então é esse tipo de experiência do cliente mesmo não sendo o nosso contratante sendo o destinatário do nosso contratante que nós ficamos buscando o tempo inteiro e eu acho que todo mundo tem que buscar hoje eu queria fazer um adendo tem diversas pesquisas que mostram isso também que acerca do abandono de carrinho mais de 50% das pessoas abandonam o carrinho por conta do tempo de entrega e por conta do preço do frete então olha a importância da logística na experiência do consumidor além disso também é um outro dado de pesquisa em média as empresas investem 10% do seu faturamento em logística e a Amazon investe cerca de 30% do seu faturamento em logística e a Amazon hoje é uma referência de entrega acho que mundial qual o ponto que eu quero chegar? às vezes você vai numa loja física e compra alguma coisa mas não tem a pronta entrega ali você pode ter tido uma experiência ótima mas se você não consegue retirar o produto você já vai sair frustrado a mesma coisa você entra num site seja de uma grande empresa ou de um pequeno empreendedor você está navegando não tem informações suficientes ou tem todas as informações tem as fotos etc e tal você clica compra mas aí o produto demora a chegar não chega no prazo combinado ou chega a embalagem está toda destruída então esse momento da logística ele é fundamental talvez seja em se tratando de e-commerce por exemplo eu acho que é a única experiência é o único momento onde tem um contato real físico da empresa com o consumidor então por mais que seja uma empresa às vezes terceirizada hoje ela tem um papel estratégico fundamental faz parte da experiência como um todo não é é assim é um setor que está extremamente ligado à experiência do consumidor e isso é realmente um fato inclusive os números dizem isso de abandono de carrinho etc e tal então eu acho bastante importante a gente trazer isso porque ainda mais tendo em vista que acho que são 10% de o e-commerce hoje representa 10% das vendas no varejo então na China já é quase 50 né ou passou de 50 alguma coisa assim é os números no Brasil 14% então olha o que a gente tem para crescer imagina o crescimento do setor da logística em cima disso acho que tem um um gap de mercado bastante interessante legal e há informações aí que o próprio mapa do Uber do aplicativo do Uber ele só tem uma utilidade que é reduzir a ansiedade do passageiro que está esperando o Uber porque ele não vai fazer diferença na velocidade que o carro vai chegar ele vai chegar naquele horário mesmo só pelo fato de o passageiro saber que onde está o mapinha o táxi no mapinha a ansiedade dele ele baixa achei muito interessante aí que o Guilherme comentou sobre reduzir a ansiedade do usuário como é que são as possibilidades aí até em outros modelos de negócios de identificar quando o usuário ele se torna ansioso em alguma das partes do processo e atuar para reduzir essa ansiedade como é que funciona fala um pouco mais sobre isso é hoje o consumidor ele não é só ansioso ele é raivoso ainda mais na internet se ele é raivoso ele larga carrinho vai no reclamo aqui isso a gente não quer ninguém quer então assim hoje eu reclamei que é um veículo muito forte de pesquisa na internet então assim e nós somos como o Edu estava falando pega alguma fintech por exemplo que ela não tem nenhum contato físico de agência de talão de cheque de nada com nós clientes o único contato físico dessa fintech com o cliente final dela é o cartão que nós às vezes fabricamos com a JAL e entregamos no final para o cliente com a flash então perfeito então assim nós somos o único contato físico que essa fintech vai ter com o cliente final dela ela não tem atendimento ela tem ela tem um atendimento telefônico ela vai ter um chat mas contato físico o único que vai existir o produto sim exatamente então assim você pega o varejo você vai numa loja você tem o contato físico mas quando você está somente no site comprando só em site o teu contato físico é a logística que ele estava falando a logística se tornou um diferencial competitivo finalmente eu acho que eu vivi no mundo logístico para enxergar essa movimentação de que agora finalmente a logística ela é um diferencial competitivo na maioria dos negócios mas a pergunta era no sentido de encantar o cliente de reduzir a ansiedade dele reduzir a ansiedade hoje nós precisamos de informação o tempo inteiro e está tudo muito à mão desde que você agora as crianças de 10 anos elas têm tudo muito à mão de qualquer tipo de informação para qualquer coisa então você ter uma entrega ou ter qualquer tipo de serviço que você não tenha uma atualização do que está acontecendo no teu processo durante todas as etapas acaba gerando uma ansiedade nas pessoas então nós estamos muito viciados no celular e receber uma centena de informações então seja num processo de aprovação do teu empréstimo no banco seja a tua conta da Netflix que foi bloqueada e você está pedindo para desbloquear se você não receber uma comunicação constante do teu interlocutor se eu te mandar um WhatsApp e você não responder dentro de X tempo eu vou achar que você não me dá atenção silêncio não é uma coisa boa não é e pensa pensa simplesmente numa comunicação boba como o WhatsApp hoje né a gente substituiu o e-mail pelo WhatsApp corporativamente falando né então quem recebia 100, 150 e-mails há 10 anos atrás hoje você recebe quase que essa quantidade em contatos individuais no WhatsApp e muitas vezes as pessoas interpretam uma demora em resposta do simples WhatsApp como ele não liga pra mim não está dando a mínima pra mim olha isso e não cara só estou demorando porque tem muita comunicação pra responder eu estou numa reunião eu estou no podcast aqui não vou responder os WhatsApp que estão chegando então não é a falta de atenção mas a ansiosidade é que também é assim né eu vi uma frase muito interessante é automatizar processos e humanizar o atendimento mas às vezes as empresas estão automatizando o atendimento elas estão automatizando os processos e estão fazendo um atendimento burocrático demais qual o ponto que eu quero chegar a gente não pode minimizar a ansiedade do cliente assim isso é um ativo real assim e por que ele está ansioso porque ele também acumula uma série de experiências que são ruins no que diz respeito ao atendimento porque o discurso das pessoas o discurso geral do C-Level eles são bastante alinhados e pacificados acho que todo mundo diz que coloca o cliente no centro etc e tal e aí isso é bastante pacificado no campo da narrativa mas no campo prático pra você estruturar uma operação desse tamanho é muito difícil você atender bem o seu cliente a gente veio de uma série de problemas na última década com relação ao telemarketing que era um absurdo o tempo que você ainda é de algumas empresas o tempo que você esperava no telefone pra ser atendido ou a dificuldade que você tinha pra cancelar um determinado serviço então a experiência do consumidor e a ansiedade dele também ela não é gerada por conta de uma só experiência mas é uma série de experiências de insatisfação onde ele não é escutado onde a tecnologia é utilizada pra ele não ser atendido pra proteger a burocracia da empresa e não pra privilegiá-lo e aí ele acha que o problema tá na tecnologia e de novo é o que a gente tava falando é uma questão de cultura da empresa com a tecnologia aplicada nesse sentido então eu acho que tem uma coisa que é muito legal também que a gente cita no livro eu acho que é legal também você tocar Guilherme do curso que você fez lá na Disney etc e tal e o Guilherme me fala de um evento do Impulso acho que foi em 2017 e aí ele falava muito sobre a importância do estacionamento durante o evento porque é uma coisa que você chega e é difícil de parar o carro e a sua experiência já fica ruim ali porque você pegou trânsito e é difícil de parar o carro você já chega é uma festa você tem que chegar bem você tem que chegar animado e é tão difícil de você chegar então assim por mais que você esteja organizando um evento você tem que pensar em todos os processos para o cliente de alguma forma ficar satisfeito todos os touch points que você mencionou estacionamento é um dele São Paulo você vai pegar trânsito para chegar no evento obrigatório então a tua primeira experiência com o evento vai ser ruim o primeiro comentário teu no evento vai ser pô pegou trânsito cara me ferrei peguei duas horas aqui na BRM aí você já chega no evento está chovendo não tem um guarda-chuva você já chega molhado teu carro fica largado no meio da rua você vê o guardador com a porta aberta chovendo dentro do teu carro tudo aquilo já começa a te irritar os touch points que você falou já começam a ser todos negativos você vai responsabilizar desculpa você vai responsabilizar a empresa sim na sua cabeça você vai vai fazer uma matemática só de pontinho negativo no teu subconsciente então a tua experiência vai sendo ruim 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 até que você chega no evento ele é legal mas já começou tudo errado então assim agora transfere isso pro teu contato comercial então pô desde o primeiro contato pega aqui pra gente vir no podcast pô foi um e-mail legal foi uma comunicação bem feita com o Eduardo o convite a gente chegou pô servir o cafezinho na entrada bacana pessoa animada simpática sabe não ficou esperando lá quatro horas você terminar um outro podcast aqui porque você estava atrasado nada disso foi acontecendo foi causando um monte de experiência bacana então o gestor ele tem que ter essa visão holística de todo o processo até mesmo o que não está sob o controle dele talvez lá o lugar que a pessoa estacionou o carro o estacionamento fazer uma parceria com o estacionamento perfeito no livro a gente cita vários recortes de vários livros que nos inspiraram a mim e ao Guilherme e um deles é o responsabilidade extrema que fala exatamente isso que você está falando tudo é responsabilidade sua ainda que não seja se vai atingir você você tem que se precaver eu sempre digo assim se você bater o carro na preferencial que diferença faz o carro você bateu o carro então não interessa você tem que prever todas as coisas que vão acontecer e de alguma forma tentar se antecipar isso e o ponto é que as pessoas negligenciam o óbvio as pessoas as empresas eu estou me referindo e agora o consumidor tem a voz ativa por conta das redes sociais e de todos esses canais de reclamação e as empresas começaram a prestar um pouco mais de atenção então assim logística por exemplo é uma coisa óbvia é uma coisa super importante para a estratégia do negócio então é se atentar a isso é buscar referências para de alguma forma se proteger dessas negligências que são mais óbvias legal e essa gestão toda a gente faz contratando talentos então tem uma frase do livro que é contrate força de vontade e treine talento o que quer dizer essa frase aí Guilherme contrate ela quase que relativamente autoexplicativa porque é muito difícil você treinar força de vontade numa pessoa força de vontade de motivação motivação vontade de aprender automotivação tudo isso é muito difícil de você treinar numa pessoa ou eu sou assim ou eu não sou agora o conhecimento técnico ele é muito mais fácil de você treinar então o que a gente fala é isso contrate força de vontade e treine habilidade o inverso é muito mais difícil você contratar habilidade o currículo da pessoa invejável por onde ela passou nossa essa pessoa tem todas as competências técnicas mas é um ogro você treinar o ogro para ser gentil é muito mais difícil do que você treinar o cara gentil para naquelas competências técnicas tem a ver também um pouco com a questão da autonomia e da cultura que foi muito falado aqui iniciativa tomada de decisão a pessoa vê um lixo e ela simplesmente não pular ela pegar ela recolher ela participar da solução e não dizer que a culpa do problema não foi ela é mas é muito é tão profundo isso e tão difícil de encontrar para você desenvolver toda uma cultura que a pessoa que de autonomia de resolução de problema e que todo mundo participe as pessoas tem que ter isso dentro dela assim você não ensina a motivação ou a pessoa tem ou a pessoa não tem está muito em voga também e eu acho bastante eu acho um motivo de reflexão muito importante essa questão de propósito ou de plano de carreira como se a empresa tivesse que oferecer isso para o colaborador veja bem eu acho que é muito importante a companhia ter um propósito a companhia ter um plano de carreira as metas serem claras mas a pessoa tem que ter isso para ela a pessoa tem que querer ser a melhor profissional a pessoa tem que querer a pessoa tem que ter um propósito dela mesma e executar isso dentro da companhia ela não pode simplesmente esperar que as pessoas digam a ela o que ela deve fazer ela deve saber o que fazer em alguns momentos porque é uma questão de essência uma questão da capacidade que ela tem de lidar com problemas porque os problemas também assim como as oportunidades estão surgindo a inovação está acontecendo problemas novos acontecem o tempo todo também então é uma questão da pessoa estar preparada para esse cenário adverso o cenário adverso é o cenário atual e vai ser assim durante um longo tempo legal fala um pouco de alguns outros cases aí que está no livro quais são os cases mais interessantes histórias do livro nossa assim quer trazer o mais top lembra um livro cara existem várias histórias que estão no livro assim acerca da cultura por exemplo e dessas pessoas que entram e são treinadas tem várias histórias de profissionais que estão dentro do grupo há muito tempo a Priscila por exemplo está quase 30 anos tem a história dela ela estava entrando na faculdade e fez uma entrevista com o seu pai e ela lembra desse dia na sede da empresa na primeira sede da empresa e hoje ela é uma pessoa muito importante estrategicamente do ponto de vista ali da organização financeira da companhia tem a história mas conta algum case relacionado então com a estratégia de ouvir agir encantar como é que isso aconteceu na organização olha do ponto de vista da Priscila por exemplo que é uma história que a gente traz no livro eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de contratar força de vontade e treinar talento ela foi sendo treinada foi evoluindo foi evoluindo lá dentro e aí em momentos chave da empresa pessoas que tinham um currículo acadêmico ou que tinham uma formação até mais avançada do que dela ou de que outras pessoas não tiveram a desenvoltura porque uma coisa é você saber como resolver um problema outra coisa é você resolver o problema quando você está falando por exemplo de uma operação logística o Guilherme trouxe a questão das impressoras lá dentro o que são essas impressoras é o eu não sei o nome técnico mas é um recibo que tem que sair junto com a entrega é o AR aviso de recebimento você está falando de um galpão qual que é o tamanho lá o novo tem 33 mil metros é enorme então se você posicionar as impressoras claro que tem os AGVs tem 220 robôs trabalhando você tem esteiras de última geração trabalhando mas ninguém se atentou aquele momento que a falha não estava no complexo estava no simples então uma pessoa que conhece a operação que conhece a rotina ela nunca vai ser superada por uma pessoa que tem mais teoria do que prática então assim tem a história do Ricardo por exemplo que hoje trabalha na parte de tecnologia tem uma história muito legal dele que a primeira vez que ele andou de avião foi pelo grupo ele entrou lá ele contou essa história que ele foi na feira de Chicago com você acho que você pode contar porque ele disse que você fez uma entrevista em inglês com ele assim nesse peradão essa daí foi assim a gente estava para ir para uma feira em Chicago de automação de equipamentos de alta tecnologia e o Ricardo estava ajudando a gente com algumas coisinhas ali e se envolvendo tentando se envolver é a força de vontade que a gente está falando não tem nada a ver com a área dele a engenharia era espacial nada a ver com essa parte de automação mecânica ali nossa e ali naquele momento a gente começou a ver o interesse dele e via assim a escrita de inglês dele entrando em contato com alguns fornecedores para a gente fazer visita lá aí bom o cara escreve inglês bem né aí pô chegamos ali para ele cara Ricardo aí fiz a entrevista com ele em inglês eram umas 8 horas da noite a gente estava na sala de reunião comecei a só troquei não foi nem entrevista só troquei o idioma para inglês comecei a conversar com o cara e efetivamente você via que ele respondia o inglês dele era infinitamente melhor do que o meu assim inglês quase nativo né ali naquele momento a gente olhou cara faz o seguinte você tem passaporte não cara você está ferrado você tem 30 dias para tirar um passaporte e um visto cara corre que você vai porque a gente está comprando passagem amanhã para você ir para Chicago com a gente foi uma grata felicidade hoje ele cuida de praticamente todas as nossas automações e equipamentos extremamente complexos ele estava hoje finalizando uma discussão com o fornecedor na China do contrato final para o fornecimento de um equipamento gigantesco que a gente está comprando né e tudo nasceu ali da força de vontade dele em nos ajudar a montar umas visitas ali numa feira que a gente estava indo anos atrás de Chicago né então é um pouco e também da competência que ele adquiriu que é de investir em si mesmo e se desenvolver a sua capacidade de falar inglês né sim e autodidata ele nunca fez curso ele aprendeu lendo sozinho então era força de vontade o talento você treina a força de vontade ou você tem ou você não tem nós já perdemos na nossa história algumas pessoas extremamente inteligentes mas que não se encaixavam um pouco nessa cultura de que tudo é sua responsabilidade o erro do seu cliente é culpa sua você não alertou ele pô se o seu chefe não está te dando o recurso necessário para fazer alguma atividade talvez você não esteja se comunicando de forma correta com ele para que ele te dê para que você consiga demonstrar necessidade daquele recurso pode dar um exemplo sem citar nomes a gente já teve na nossa área de tecnologia ali que você quando entra um cliente você precisa fazer uma série de parametrizações daquele cliente qual que é o tempo de entrega o que fazer com o protocolo como tratar a devolução se você vai ligar para o cliente no caso de ausência tem uma série de parâmetros sistêmicos que você tem que fazer extremamente complexos no sistema e nós já tivemos assim ex-clientes nossos extremamente inteligentes mas que simplesmente eles sentavam numa coisa e falavam assim não eu recebi a informação quadrada do Eduardo não tenho como agir não tenho como terminar a implantação dele aqui dentro pô mas tu ligou para ele não ele me mandou a informação quadrada respondendo o e-mail dele que faltava informações cara mas e aí você chamou ele no telefone não eu estou esperando eu mandei esse e-mail para ele quanto tempo tem uma semana pô cara não tem atitude está faltando tua atitude a culpa é tua o Eduardo podia ter culpado deletou o e-mail sem querer não viu e você não não voltou nele a culpa é tua então assim mas é difícil você conseguir convencer as pessoas de que o erro do outro você poderia ter agido e melhorado a resposta do outro para que você faça o teu trabalho de forma melhor então assim era uma pessoa extremamente inteligente e já passaram alguns cases desses lá dentro que não evoluíram aí você tem o case do Ricardo nós temos hoje lá dentro né aí o inverso desse case é um Ricardo da vida ou alguns cases ali a gente tem ex motoboy que não tinha o segundo grau hoje é líder é gerente de 150 pessoas e tem pós-graduação agora é o que a gente está falando pô cara tem força de vontade gosta de aprender gosta de se treinar gosta de evoluir treinar o segundo grau treinar a faculdade treinar o MBA é fácil é difícil você fazer com que o cara queira ser diferente aceite que o erro do outro pode ter sido culpa sua e que com certeza você poderia ter agido diferente para melhorar o erro da outra pessoa ou evitar né processo é tudo que leva ao resultado todo o resto é burocracia então essa história do e-mail essas coisas assim às vezes as pessoas elas querem simplesmente elas não estão preocupadas em fazer parte da solução elas só querem que o problema não recaia sobre elas e hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de colaborador tendo em vista o grau de exigência do consumidor final isso em todas as áreas tá cada vez mais vai ficar mais escasso e mais difícil o espaço para esse tipo de pessoa legal ouvir agir e encantar Eduardo para quem que vocês escreveram esse livro olha eu acho que ele vale para todas as pessoas por quê? porque todo mundo precisa ouvir todo mundo precisa agir todo mundo precisa encantar então desde o cara que está começando ali na sua carreira profissional está começando ali no emprego ao invés de ele achar que ele tem um chefe na verdade o chefe dele é o cliente dele ele pode ver essa oportunidade e tentar de alguma forma atender e tentar de alguma forma escalar pessoa que está começando um negócio ela pode já pensar hoje em dia com o smartphone o smartphone deixa as empresas do mesmo tamanho a Amazon e a loja da Lulu cabe na mesma tela então é assim que funciona inclusive a logística hoje também atende todas essas empresas então vale para esse empreendedor e vale também para o C-Level que às vezes está o cargo de liderança ele às vezes acaba sendo isolado e eu num mundo tão complexo num mundo tão cheio de tecnologia às vezes a gente acaba ficando confuso sobre o que é simples então eu acho a gente chegou nesse nome voltando lá para a primeira pergunta porque ele é a síntese da inovação que acho que é a palavra que está mais movendo a nossa geração Guilherme complementa aí para quem é que vocês escreveram esse livro a gente pensa assim existem centenas de exemplos dos nossos erros dos nossos acertos dos nossos micos das nossas jogadas de mestre algumas aí que você pode de alguma maneira adaptar a sua realidade seja como o Edu falou você sendo funcionário querendo galgar um plano de carreira seja um CEO numa posição extremamente solitária muitas vezes seja você na sua vida pessoal existem uma série de exemplos ali que você pode pegar e exponencializar para a sua realidade então você tem que ter um pouquinho de criatividade a gente falou muito de uma coisa extremamente pequenininha como posição de uma impressora é uma besteirinha mas que às vezes você pega aquilo e intui como um exemplo diferente ou exponencializa numa situação diferente para você melhorar algum aspecto da sua vida profissional pessoal etc e como a gente diz acho que bem no finalzinho do livro se nós conseguirmos corrigir uma pequena situação na vida de cada pessoa que lê o livro acho que a gente está mais do que satisfeito de ter tido esse trabalho todo de escrever isso aí legal e o que mudou na tua vida uma convicção alguma ideia quando você passou pelo processo de estudar e reunir as ideias para escrever o livro isso daí foi um processo vamos escrever o livro sempre foi um pouquinho de um desejo que estava lá atrás mas quando quando a gente conseguiu decidir o formato de seguir do livro que ele é meio numa história cronológica contando os últimos sete anos da empresa revisitar cada um desses eventos dos acertos dos anseios que tinham naqueles momentos de pressão extrema aqueles momentos que a gente estava assim naquela vertente assim cara ou fale ou investe para caramba então vamos vamos fazer uma jogada arriscada para dar certo lá na frente aquela tensão que você vive nesses momentos assim e não é uma tensão de um momentinho tipo o jogo do Brasil você está perdendo de 1 a 0 não 90 minutos é uma tensão de 90 dias 120 dias 6 meses para você ver aquele planejamento extremamente arriscado seu dá certo então quando você revive todos esses momentos na escrita foi um período assim de redescoberta de reviver essas emoções muito bacanas acho que foi acho que foi muito mais prazeroso escrever do que depois o resultado do livro pronto etc e tal Eduardo mesmo pergunto o que mudou na tua vida algum conceito alguma ideia convicção quando passou pelo processo de escrever o livro cara primeira coisa essa pontinha já tinha acontecido com saída de mestre mas a forma que o Guilherme sintetizou isso tem um trecho que ele fala que a liderança o líder não pode ficar estressado ele não tem esse direito e não e não acha que as pessoas vão entender as pessoas não vão entender elas vão ler o seu estresse como descontrole e como falta de habilidade pra lidar com um problema e aquilo foi um tapa na minha cara não é porque você tá puto que você tem razão né é exatamente aquilo foi um tapa na minha cara eu tenho uma agência né eu tenho a IDB comunicação e não é fácil você tocar um negócio você empreender um negócio você liderar pessoas e quando eu li aquilo e as vezes a mensagem ela chega pra você de várias formas mas tem uma pessoa que fala uma coisa que você fala putz agora eu entendi o jeito que o Guilherme colocou aquela situação e a gente se conhece desde 2017 e eu sei que ele é assim eu sei que ele não tá falando isso eu sei que ele vive dessa forma aquilo ali eu falei putz cara eu tenho que controlar algumas emoções em alguns momentos e eu falei do Saída de Mestre porque o João faz yoga etc e tal e eu já tinha aquilo já tinha de alguma forma eu já tinha percebido isso mas a forma com que o Guilherme trouxe foi muito importante e a outra coisa que foi muito transformadora pra mim e que eu acho que é transformadora pro leitor pra leitora que enfim deu a oportunidade de ler esse livro é como começou a empresa né a gente falou né que o grupo Move 3 é uma empresa que faz 90 milhões de entrega né tem um faturamento monstruoso tem mais de 6 mil colaboradores diretos e indiretos mas ele começou num apartamento lá nos anos 90 né a sociedade do pai do Guilherme com a mãe dele um negócio pequeno e aí ele foi crescendo ele foi crescendo ele foi crescendo então assim pra quem tá começando um negócio pra quem tem a esperança de um dia ser grande foi muito louco me deparar com um negócio desde a sua etapa inicial e assim pô isso dá a chance da gente sonhar é possível né eu vi eu conversei com as pessoas que fizeram né tá aqui uma delas então assim pra mim foi muito gratificante de alguma forma é inspirador legal Guerni uma frase de camiseta que você tiraria do livro pra colocar numa camiseta escolhe uma frase ou uma ideia eu acho que é o título ouvir agir e encantar eu acho que o Edu que criou esse título foi muito feliz assim eu acho que ele sintetiza praticamente os nossos últimos sete anos e tudo isso que tá escrito aí legal Eduardo uma frase de camiseta é a inovação começa pelos ouvidos eu acho que a gente é uma adaptação de um ex-presidente de uma frase acho que de um ex-presidente dos Estados Unidos que a gente fez mas eu acho muito importante isso né num país num momento que a gente tá ainda num momento que as pessoas têm dificuldade de dialogar com relação a vários assuntos e que a gente tá buscando às vezes uma oportunidade num país com 10 milhões de desempregados eu aconselho que as pessoas façam um pouco de silêncio e escutem assim o óbvio ele tá aí o dinheiro não sumiu não legal pessoal fiquem à vontade e falem para os nossos ouvintes como é que eles podem comprar o livro e conhecer o trabalho de vocês fique à vontade eu acho que ele tá em praticamente várias livrarias né a gente tem recebido algumas fotos de amigos etc ah pô tô em Congonhas olha aqui olha o que eu vi na estante acho que tá nas principais livrarias online né disponível em Kindle etc é isso tá em todas as livrarias do Brasil tá chegando agora né o livro teve o lançamento dele a gente deve fazer um evento de lançamento oficial que vai ser no dia 20 de outubro né Guilherme acho que a gente pode passar 20 de outubro de 2022 o pessoal tá assistindo pode estar assistindo em 2025 boa boa 20 de outubro de 2022 vai ser um evento de lançamento né o impulso 2022 e a gente vai fazer esse lançamento lá vai ter vão ter vários palestrantes durante esse evento mas tá disponível em todas as livrarias do país é isso legal obrigado Eduardo obrigado Guilherme obrigado pra você que nos acompanhou nesse episódio do ResumoCast me conta aí nos comentários qual é o próximo livro que você quer aqui no ResumoCast não esqueça de curtir esse episódio deixe o seu like aí se inscreva no canal pra receber as notificações e eu te vejo no próximo episódio obrigado Tchau, tchau.